Enício do ano, com temperaturas mais altas e por vezes com mais incidências de chuva, é a combinação perfeita para a proliferação do mosquito da dengue. Em vista disso, o Sesc Paraná lançou um aplicativo que premia as pessoas que cuidarem do seu ambiente, eliminando possíveis focos do mosquito. Há vários anos que o Sesc Paraná realiza uma campanha contra a dengue, então é o segundo ano que o Sesc realiza um aplicativo, através do aplicativo do Sesc Paraná, onde tem o ícone contra a dengue, que basta acessar esse aplicativo, cadastrar seu nome, a cidade ou até mesmo instituição de ensino. E através desse aplicativo é como se fosse um joguinho onde você elimina criadouros do mosquito da dengue. Então vai tirar uma foto de um possível criadouro ou já um criadouro do mosquito, tira uma foto daquilo, carrega no aplicativo e depois tira a foto de você eliminando aquele criadouro, ou jogando fora aquele recipiente ou então jogando fora água já com as larvinhas do mosquito. E através disso vai somando pontuação, conforme vai subindo o ranking, as pessoas que mais atingirem o pontuação no Paraná irão receber um prêmio do Sesc e também as prefeituras, os municípios que mais aderirem à campanha também vão receber um troféu. Mesmo que estejamos convivendo com a pandemia, a dengue também é assunto sério. A gente não pode também descuidar da dengue, lembrando que os sintomas se assemelham muito com os do Covid, né? Então assim, infelizmente o Covid é algo que a gente não consegue controlar, mas a dengue sim, a gente consegue controlar. Basta nós mesmos nos conscientizarmos, conscientizarmos nossos vizinhos, nossos filhos e realmente combater, né? Dar uma olhada no quintal de casa, chamar a criançada para fazer isso também junto, para que realmente cria esse hábito, né? Desde criança para cuidar do quintal da casa, as piscinas paradas e realmente esse clima de chuva e de sol. A gente, lembrando que o mosquito, ele deposita ovos e esses ovos podem ficar até um ano parados. Após a submersão à água, até sete dias eles podem se transformar no mosquito da dengue. A campanha vale para todos. Qualquer pessoa pode utilizar, qualquer pessoa que tenha celular, tenha uso da internet, basta baixar o aplicativo do Sesc Paraná, entrar no ícone contra a dengue e qualquer pessoa pode estar utilizando, né? A ação vai até o mês de abril e a comunidade toda está sendo envolvida. Vamos pegar essa época de calor, chuva, sol e realmente está combatendo a dengue. Lembrando que a gente fez parceria com o município, né? Todos os municípios da área da abrangência do Sesc e Pato Branco, mas principalmente aqui em Pato Branco mesmo. Estamos indo nas escolas com o pessoal da vigilância sanitária, orientando as crianças, orientando os pais. E lembrando assim como é, podemos cadastrar instituições também no aplicativo. As escolas estão se engajando e participando também.